Isso? Nossa, estou me sentindo em Hollywood. Vou dizer sinceramente. Quando lançaram a Picasso, eu vim na rua e me encantei. E não sosseguei enquanto não comprei. Tudo de bom. Porque eu sabia tudo do carro. Porta CD, gavetinhas que tem embaixo do assoalho. O meu marido não pode pegar no meu carro. Porque homem rala a roda. Você pode ver, o meu não tem. A CIDADE NO BRASIL